Vigia esperando a aurora, a noiva esperando o amor É assim que o servo espera, a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera, a vinda do seu Senhor Ao longe um galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto Na madrugada eu estarei desperto, que já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a aurora, a noiva esperando o amor É assim que o servo espera, a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera, a vinda do seu Senhor A minha voz vai acordar meu povo, louvando a Deus que faz um mundo novo Não vou ligar se a madrugada é fria, que o novo dia logo vai chegar Vigia esperando a aurora, a noiva esperando o amor É assim que o servo espera, a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera, a vinda do seu Senhor Se a noite escura sendo a minha tocha, dentro do peito o sol já desabrocha Filho da luz não vou dormir, vigio, ao mundo frio vou levar amor Vigia esperando a aurora, a noiva esperando o amor É assim que o servo espera, a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera, a vinda do seu Senhor É assim que o servo espera, a vinda do seu Senhor